Conheça os poderosos amuletos da sorte de cada signo. Para ter todas as boas energias ao seu favor, conheça os amuletos da sorte que melhor combinam com o astral do seu signo. Ao utilizar o talismã ideal para você, não apenas a sorte ficará ao seu lado, mas também será possível mudar as vibrações que estão ao seu redor. Além disso, o item te ajudará a ter mais proteção e força para superar as adversidades. Dessa forma, você se sentirá mais confiante para enfrentar os problemas e ir atrás dos seus objetivos. Então, conquiste seus sonhos com a ajuda dos amuletos da sorte. Amuletos da sorte de cada signo. Escorpião. Peixe. A imagem de peixe traz proteção ao ambiente todo, além de representar prosperidade. Curiosamente, uma imagem de gato, por sua vez, ajuda a eliminar as energias negativas. Além disso, use na sua casa objetos em círculo, especialmente a mandala, para aumentar a energia de proteção. A sua vida anda travada. Você não consegue parar em relacionamento nenhum. Nenhum emprego, você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense. A astrologia pode te ajudar. Faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você. Se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão. Por que o seu chefe só abriga com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão WhatsApp está aparecendo na tela. Eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão, WhatsApp na tela. Vai diretamente comigo. O astrólogo Michael destrave a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo. Você gostou? Clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui!